Oi pessoal, tudo bem? Vamos pra mais um videozinho. Vocês acharam que eu não ia trazer o vídeo do panetone recheado, né? Pois bem, hoje eu trago pra vocês o vídeo do panetone recheado de luxo. Vocês vão ver que lindo que vai ficar no final. Se você gostou de dar a ideia, já vai deixando logo o seu like, se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito. Ah, se você não segue a gente lá no Instagram, corre, Mundo Doce Tamari. E se você não participa do grupo do Facebook também, Mundo Doce Tamari, tá bom? Então eu tenho aí aquele panetone que nós fizemos, tem receita desse panetone aqui no box de informações e eu vou deixar pra vocês linkado aqui, tá bom? Essa receita, já tem aqui no canal. Então eu tenho aí o nosso panetone de 500 gramas, tenho também o acetato, eu comprei uma folha grandona de acetato, ela é mais ou menos do tamanho de uma cartolina, talvez até maior. E eu paguei 7 reais, eu vou fazendo várias tiras de acordo com o tamanho do meu bolo ou do meu panetone, tá? Várias tiras do tamanho que eu precisar. Então tem aí uma ideia de mais ou menos o tamanho que eu quero a minha tira, eu medi o meu panetone, tá? A altura do meu panetone e cortei de acordo com a altura dele, passando um pouquinho. E aí a largura também eu mediei na hora e cortei, como vocês viram, e tô colando com uma durex, tá? Porque eu vou precisar dessa durex aí pra ela me dar uma firmeza. Então eu comecei já com essa parte, colocando o acetato, mas aí depois eu vi que ficou ruim pra vocês visualizarem bem o que eu tava fazendo, eu acabei tirando o acetato e fazendo de outro jeito, tá bom? Mas aí a princípio, né, eu fiz assim, coloquei o acetato ao redor, né, da primeira camadinha do... da nossa primeira camada de panetone e coloquei a segunda camada como se eu estivesse montando um bolo, ok? Só que aí depois eu achei que assim vai ficar mais difícil pra vocês visualizarem e até mesmo pra vocês fazerem em casa, porque acaba sujando o acetato. Então eu preferi fazer sem acetato, ok? Então eu retirei o acetato, como vocês estão vendo aí, e fui recheando como se eu estivesse realmente recheando um bolo. O primeiro recheio que vocês me viram colocando aí é o recheio de brigadeiro, brigadeiro de chocolate tradicional. O outro recheio, que é esse branquinho que vocês estão me vendo colocando, é um brigadeiro de ninho. Todos os dois recheios eu tenho eles linkados aqui, ou melhor, eu tenho eles já gravados aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar linkado no box de informações. Coloquei a minha última camadinha de panetone, né, a tampinha dele, a parte de cima e agora sim eu vou recolocar o acetato. Vou me perguntar se pode molhar o panetone, tenho certeza que alguém vai me perguntar isso. Não, gente, vocês não podem molhar o panetone, tá? Senão perde muito da característica, né? Ele é como se fosse um pão. Se você molhar muito, ele vai perder a característica. Lembrando que a nossa massa de panetone, ela é extremamente úmida, tá? Se você ainda não fez a nossa massa de panetone, como eu já disse, tem o link dele aqui no box de informações, você precisa testar, porque é uma massa maravilhosa, ok? Então aí eu prendi com a durex pra dar um pouquinho mais de firmeza, porque eu ainda vou fazer a parte de cima, né? A decoração na parte de cima, a cobertura do nosso panetone. E olha que bonito que já fica essa lateral com bastante recheio, né? Ficou lindão, né? E aí o que eu fiz, gente? Eu cortei o que passou de panetone que tava sobrando, tá? A parte de cima do panetone, no topo dele. Eu cortei pra que as nossas rosas de brigadeiro ficassem mais aparentes. Então eu peguei aquele primeiro brigadeiro que eu tinha usado lá no início, o meu bico 1M, tá? E eu fiz umas rosetas aí em cima pra enfeitar o meu panetone. Eu fiz um brigadeiro normal, gente, em ponto de recheio, tá bom? E foi o suficiente pra fazer os desenhos que não desmancharam, ok? Antes que alguém me pergunte, esses desenhos não desmancharam. Pérolas comestíveis, que tem receita aqui no canal, já ensinei a vocês como fazer. E agora é óbvio que tem que ter uma fita natalina aí pra dar um charme, né? Nessa fita eu paguei cerca de 5 e alguma coisinha, num rolo aí de 14 metros ou 15 metros, tá bom? E olha que charme que ficou o nosso panetone. Gente, eu amei o resultado. Se você gostou, faça pro Natal, compartilha lá no Instagram e me marque, tá bom? É isso. Um beijão pra todos. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é o mundo doce da Mari. E se não, participa do grupo do Face, mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!